Mas se não dá! Hoje a gente veio conhecer essa praça aqui no Jardim dos Giraçóis, em Aparecida de Goiânia. E eu encontrei com a Isabel aqui e a gente já encontrou um problema. Que pista é essa? Ela é muito pequena, né? Às vezes quando você tá fazendo exercício, aí às vezes tem o pessoal que vai de onde encontra, né? Um dando uma volta pra uma sentida e outro pra outra. Aí geralmente a pessoa vai pra calçada ou vai pro asfalto pra não dar esse aperto, né? Porque não tem espaço. Não, gente. Aqui é muito complicado. Você tá correndo? Vamos lá. Você tá correndo aqui assim? Não pode nem. Aí vem um terceiro aqui no meio. Como é que faz? Empurra! Uai, acabou. Vai pra rua, uai. É isso. E que dá pra tropicar, com certeza. Se a pessoa não andar direito, olha o jeito que tá esse dali, ó. Mas vem cá. Eu nunca tinha visto o pessoal aí da rua reclamando de asfalto, gente. Falta de asfalto. Aqui tem asfalto até dentro da praça. Vamos lá? Vamos exercitar? Vamos. As pessoas usam bastante, né? Os idosos tem que ser um material diferenciado, né? Que aquela academia é especificamente pra terceira idade. São exercícios mais leves que ajudam ele com as limitações físicas que eles têm. Esse aqui é um lugarzinho bacana. Porém, ele é meio deficiente. Existem lugares que existem equipamentos um pouco mais complexos que ajudam a outra classe. Porque não adianta você estar lá e pensar só nos idosos e esquecer que tem as outras pessoas que usam. Pois é. Vem cá, chamar que é a tia de 80 anos pra fazer esse exercício aqui, ó. Vamos lá. Esse daí é o final. Ó. Vamos lá. Você acha que a avó de 90 anos faz isso? Você acha que a avó de 70 faz? Faz não. Ela tinha que fazer um outro. Mas cadê? Não tem. Não tem. E o pessoal aqui tá achando ruim? Porque aqui a praça tem tudo pra ser bonita, mas não tem nenhuma maquininha pra fazer o exercício aí? Não dá? Dá não. Difícil. E vem cá, a praça podia ter uma estrutura melhor, um aparelho pra fazer o exercício. Não tem nada? Tem não. É meio difícil, né? Porque aqui as crianças brincam, né? E aí não tem benefício pra elas, né? Assim, a gente aqui perto da igreja, os meninos vêm pra brincar aqui, mas os brinquedos é estragado. Pois é. Aqui fica bem em frente uma igreja evangélica. E seria um ponto aí pras crianças se divertirem depois do culto, antes do culto. Seria até um sossego pras mães. Mas como é que uma mãe deixa um filho brincar num lugar desse? É difícil. A senhora deixaria um neto da senhora, um filho da senhora, brincar num latão velho desse? Não. Por quê? Porque se se machucar, minha filha dá trabalho, né? É perigoso um tétano, né? É bem perigoso mesmo. Falta mais, né? Aparelhos pra gente. A senhora faria um exercício aqui na pracinha se tivesse aquele aparelho bem equipadinho? Faria, porque eu vou lá na frente do clube fazer, do shopping. Ah, é? É. Então, aqui pra nós já era, eu sempre falo, gente, por que que arruma as outras praças e não a nossa aqui? E tem assalto aqui também? Com certeza, sempre tem. Eu mesma, eu fazia caminhada aqui e eu deixei com medo, porque eu vinha cedinho. E eu deixei com medo. E por causa também que não tem nenhuma estrutura aqui pra gente fazer uma... As vezes que a gente quer, vai lá pro centro de Aparecida, é muito longe. Uma rainha carregando uma princesa, não vai levá-la pra passear no parquinho aqui? Como que leva? Tudo sujo, não tem como. É difícil, né? Você mora aqui perto? Moro terceira rua abaixo. Seria bom se tivesse um parquinho, né? Com certeza, tem muitas crianças que querem se divertir. Como é que ela chama? Maria Vitória. Ai, Maria Vitória, que lindo. Você já imaginou? Você põe a Maria Vitória pra brincar no parquinho e vai fazer um exercício do lado? Pois é, seria muito bom, mas não tem como, né, gente? Você gostaria que fosse diferente? Com certeza, qualquer um gostaria. E bem em frente à praça, tem a Avenida Girassóis. É uma avenida de duas pistas e ela tem um canteiro central. É isso mesmo que você tá pensando. Isso aqui é um canteiro central. Olha a altura desse canteiro. Olha pra ver a manutenção. Como é feito? Tem tempo, hein? Tem tempo que não é feito. E tem uma escola aqui, escola aí de crianças entre 5 e 10 anos, e eu vou saber como é que tá o funcionamento aqui. Não é nem a questão da escola, é a questão aqui da rua mesmo, porque eu já tô achando que isso aqui é perigoso demais pra criança. Vamos lá? A Cida, ela é coordenadora do colégio aqui. A gente não tá aqui pra... ela não tá aqui pra falar mal da administração, né? Ela tá aqui pra dizer que a praça poderia ajudar até mesmo nos ensinos didáticos da criança. Com certeza. Nós temos crianças aqui de 4 a 10 anos, 12 anos, que são a nossa clientela, né? Então, assim, a escola é uma escola maravilhosa. Tem um espaço muito bom, mas a praça poderia ajudar. Tchau!